é bom a gente está legal a gente está feliz está animado para aprender mais uma dica de inglês corre pega o seu caderninho porque o chan que eu vou entregar para você hoje ó é super legal só quando você quer dizer assim que você tá de olho um gato tal de uma gata né não sei nem se assim que vocês falam que a ficha já é meio coroa né tá de olho na pessoa aí mas você acha que essa pessoa é muita areia do seu caminhãozinho sabe faz duas viagens não tem problema não né é muita areia vai volta vai volta tudo certo mas vamos lá eu vou ensinar você como falar isso em inglês ride ele é muita área para o caminhãozinho ela é muito ali foi o caminhãozinho essa expressão em inglês é essa aqui ó x aura mais liga ou risada mais liga ok x ao ava mais liga mas não é assim que o nativo fala né se parece um robô x a ramar e não x aura aura mais liga ok risada mais ligo alto ó vira aura ok x aura mãe me fizeram ali tudo que você precisa fazer pensa em alguém aí né e no teu passado ou no teu presente você tá de olho mas é muita areia do seu caminhãozinho escreve a frase aí no seu caderninho de chance para que você possa internalizar tudo que você precisa fazer é repetir as expressões que você vem aprendendo com a teacher dane ok pra que é que você internaliza essas expressões a repetição é mãe do aprendizado não é assim que a gente aprende cantar música a gente escuta canta repete escuta canta repete a tica aprender inglês é assim é como cantar uma música quanto mais você repetir quanto mais você pensar nessa expressão mas ela vai colar na sua cabeça e quando você precisar falar vai tá ó na ponta da língua right bom eu espero que você tenha gostado dessa dica rápida de hoje se você gostou dá um like compartilhe continue acompanhando o trabalho da teacher dane do inglês na rota da fluência no facebook no instagram no youtube e no site rota da fluência ponto com eu vou ficando por aqui isso é tudo por hoje that's all for now and see you soon for another tip bye bye